Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a minha prima Súria E a gente veio fazer um desafio que vocês pediram muito lá no meu Instagram Que é o desafio do slime por telepatia Malu, como assim slime por telepatia? Eu e a Súria temos exatamente os mesmos ingredientes aqui, uma do lado da outra E tem duas opções de cada, vou dar um exemplo Cola, tem cola branca e cola transparente E daí a gente vai tentar fazer uma telepatia, uma mágica E descobrir qual outra vai colocar e tentar fazer a mesma slime E depois no final do vídeo a gente vai olhar a slime uma da outra Porque a gente pegou essa gaveta aqui pra dividir pra gente Eu vou até puxar um pouco pra trás Pra gente não conseguir ver o que a outra tá fazendo, ok? Então vamos lá Eu vou puxar mais aqui, peraí Deixa eu sentar Vou começar então Tá, a Súria que... Uou! Então a gente vai ter que fazer a nossa slime parecida Sem estar olhando O objetivo do desafio é tentar fazer a slime igual Sem olhar que a outra tá fazendo só por telepatia Então, vamos lá Gente, eu sentei porque a Súria não quis sentar Mas eu não fico muito tempo em pé Então é isso, vamos começar Eu tô aqui mais pra frente Então eu não tô vendo o que ela tá fazendo Tento não botar muito pra trás também A primeira coisa é a cola A gente tem que tentar Ó, gruda a tua cabeça aqui, Súria Gruda Grudou? Grudé Telepatia, 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 telepatia Essa gaveta tá doida pra cair Então Tá Eu já sei o que eu vou colocar Ai Eita Vai, vamos lá Cola Pode pular? Pode Meu Deus do céu Bosta, viu Essa mesa tá meio bamba aqui Tá bem tudo desequilibrado nesse cenário Bota tudo, tá? Bom, gente Tinha dado um problema com a câmera Mas a gente já resolveu E agora a gente vai continuar aqui Ó Podemos ir pro próximo? Acho que sim Tá bom Cola glitter Ou brocal Que é tipo um glitter Só que mais grossinho Tá bom? Ah Telepatia, Súria Vai, encosta aqui Telepatia, telepatia Vai, vamos Escolhe aí Já escolhi Vai, pode ir de cima Gente O próximo vai ser Ativar Terminou, Súria? Não Não? Tá, mas eu vou explicando pra pessoa O próximo vai ser ativar Você pode escolher Ativar slime com água boricada Ou Com borax Que tá nesse tubete Tá bom? Me avisa quando terminou Terminou Tá bom Então vamos Escolhe aí seu ativador Telepatia, telepatia Eu vou pegar esse aqui, gente E eu vou pegar esse Pronto? Sim Pode virar? Pode Vai botando aí Aquelas poucas Como tu quiser Acho que a minha slime Tá ficando legal A minha também Eu tô com medo dela montarem muito parecidas É Talvez A minha slime tá pronta E a tua? É, a minha é mais ou menos Tá Mas podemos ir pro próximo? Acho que podemos Tá bom? Tá O próximo é Acho que tá mudando um pouco a minha É O próximo é Ou corante Ou massa de EVA Tá Tá? Vamos lá Pode adicionar o que tu quiser Ai Atenção Suíria, terminou? Podemos ir para o próximo ingrediente? Pode. Os próximos são ou bolinha de isopor ou pompom. Tem dois pomponzinhos assim, tá? Então decide aí o seu e vamos à luta. Então é uma dúvida. Eu também. Os dois são fortes. Mas acho que eu já sei o que eu vou por aí. Tá. Fala para as pessoas que tu colocou baixinho. Gente, aqui eu vou por aí. Aqui. Calma Ai, eu serei enrolada Eu já terminei aqui há mil anos Ela ainda tá ali Minus de dois anos Tá Tá, corte, pera, fecha o olho Que eu vou tirar a gaveta também Calma aí, tem muita coisa Vai, fecha o olho Tá, pera, eu tô de olho fechado Um, dois, três E abre Como ficou a tua? Vai, vamos ver o que cada uma botou Ficou parecida até Só que eu não botei igual a minha Cara, eu pensei muito em colocar pompom Só que daí eu pensei, tipo, ó Eu acho que ela não vai colocar Porque ele desfia, sei lá Vai, vamos Tu botou a cola branca Sim Eu também Ativador Borax Também borax Glitter, cola glitter Qual? Também botei cola glitter A branquinha Nossa, é muito dica A minha fruta Daí tu colocou Pera Tá, ela botou bolinha de isopor E eu botei pompom Deixa eu ver se ficou bom Ficou Bem gostoso Deixa eu tocar Tá meio grudento Ai, que delícia Tá, vai E a gente colocou corante Em vez de massa de EVA Eu achei muito que a Surya Colocar massa de EVA Muito Eu pensei que eu mando ele Colocar E daí? Só que eu não tava afim De ficar Ficou assim, ó Mostra tudo A minha tá mais, tipo Menos grudando Porque a minha mão é mais quente Então Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês quiserem mais slime Pro telepatia Comenta aqui embaixo A gente errou Um ingrediente Na verdade Foi até bem bom E é isso Comentem aqui Se inscrevam no canal Me seguem em todas as redes sociais É tudo maluá Eu te mando um beijão E tchau 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 Tchau